Boa tarde a todos os deputados, deputadas, servidores, boa tarde, deputada Marta Rocha, Márcio Canelo, Luiz Paulo, Rodeca Carneiro, Célia Jordão, Fermeira Regiane, Márcio Galberto aqui no plenário, os demais, deputado Márcio Pacheco no remoto, deputado Rubens Montempo, Rosenberg Reis e todos que já estão aqui adentrando para a nossa sessão plenária está reaberta a sessão. Anuncio sessão ordinária dia 9 de dezembro de 2021 em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei número 4.416 de 2021 de autoria do deputado Daniel Liberon, que autoriza o Poder Executivo à criação do núcleo de acolhimento de familiares de desaparecidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de servidores públicos favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, delegado Carlos Augusto, Luiz Paulo, Carlos Domingos e Márcio Pacheco, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Segurança Pública e assuntos de polícia, de servidores públicos, defesa dos direitos humanos e cidadania, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Justificar a minha ausência em plenário, porque eu me encontro muito gripado e eu logo aí a todos o entendimento. Um forte abraço. Por parecer, Senhora Presidente, é favorável emenda 8, prejudicada emenda 6 pela rejeição da emenda 5, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto, coronel Salema, deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente Tiaju. Muito bom vê-la aí no exercício da liderança dessa casa. O nosso parecer acompanha o parecer da CCJ. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafim, deputado Luiz Martins, deputada Franciane Mota, deputado Felipe Soares, deputado Eliomar Coelho, deputada Renata Souza. A presidência designa relator especial, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito, acompanha o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro, deputado Carlos Mink, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tiaju, acompanha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canelo. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva, conforme o final de redação. Senhores que aprovam a pergunta desse comissão, aprovado, vai ao tom. Anuncio o regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 4.527, 2021, de autoridade do deputado André Correia, que dispõe sobre atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade no âmbito das repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendentes de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Servidores Públicos e de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco, deputada enfermeira Ejano. O projeto de lei 4.527, do deputado André Correia. O segundo projeto da pauta. que ele dispõe sobre o atendimento preferencial aos profissionais de contabilidade no âmbito das repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O projeto busca criar tratamento distinto aos profissionais de contabilidade em suas demandas, junto aos órgãos públicos e estaduais. Situação semelhante já ocorre dentro da Justiça, com os advogados. Não se trata de criar privilégios, e sim de reconhecer as necessidades específicas do atendimento ao profissional de contabilidade. Parecer é favorável, presidente. Permitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafim, deputado Luiz Martins, Felipe Soares, Eleomar Coelho, deputado Renata Souza, a presidência designina a Relatoria Especial, deputado Lúvio Spau. Boa tarde, deputado Bebeto, deputado Carlos Mink, deputado Subtenente Bernardo. No mérito, senhora presidente, favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canelo. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres mentidos, em discussão. Não havendo o que é querer discutir, encerrado a discussão e votação. A presente proposta recebeu quatro emendas e retorno às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, assim emendado, projeto de lei nº 3.320A, de 2020, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro, com base no equilíbrio financeiro do contrato, em razão da pandemia COVID-19, nova alteração a alterar o contrato de concessão de serviços públicos e distribuição de gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que é querer discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei nº 3.665A, de 2021, de autoria do deputado Flávio Serafim, André Siciliano, Eliomar Coelho, Voldeco Carneiro, Samuel Malafaia, Renata Souza, Bebeto, Mônica Francisco, Mata Roja, Luiz Paulo, Hélito José, Carlos Mique, Dionísio Lins, Eurínco Júnior, Valde Seaza, Márcio Canella, Dani Monteiro, Lucinha, Jorge Felipe Neto, Marcelo Cabelereiro, Giovanni Ratinho, Valdeci da Saúde, Chiquinho da Mangueira, que acrescenta, o inciso 4º é o artigo 6º da lei nº 4.510, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifas e serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus no Estado do Rio de Janeiro para alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, para as pessoas portadoras de deficiência e portadoras de doenças crônicas da natureza física e mental que exijam tratamento continuado, e cuja interrupção do tratamento possa acarretar risco de vida e das outras providências. em discussão, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado, em votação, a redação do vencido, assim emendado, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado, vai autógrafo. anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei nº 1377-2019, de autores do deputado Anderson Moraes e Renato Zaca, que dispõe sobre a inspeção de segurança veicular e controle de emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, dos veículos de carga, dos veículos de transporte coletivo de passageiros, dos veículos rodoviários, de passageiros, na forma que menciona. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Pela ordem, senhora presidenta? Pois não. A senhora pode, por favor, consignar o voto contrário da bancada do PSOL no projeto de lei 4416-2021? 4416-2021, deputado Daniel Liberão, está consignado. Obrigada. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução nº 109-2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Edmar Lopes da Silva Neto, médico-oncologista do Estado do Rio de Janeiro, pareceres à comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e mandam esse como estão, aprovado, vai a promulgação. Pela ordem, presidente. Com abstenção do novo. Pela ordem concedida ao deputado Márcio Gualberto. Rapidamente, é quanto ao PL 3665-2021, é só para que consigne a minha abstenção quanto ao SPL. Está consignada. Obrigado. Anuncio o projeto de resolução nº 613, de autoria do deputado Fábio Silva, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Ministro das Comunicações, Fábio Salutino Mesquita de Faria. Pareceres da comissão, de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo o que é que era discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Presidente. Voto contrário. Voto contrário, consignando voto contrário. Deputado Valdeca Carneiro, deputada Marta Rocha, deputada de Vermeira Região, deputado Luiz Paulo. Banca da do PSOL. E bancada do PSOL. Bancada do PSOL. É só registrar a presença da deputada federal Renata Abreu, que está aqui, e do secretário Patrick. Sejam muito bem-vindos. E anunciar também que eu acabei de me filiar no Podemos, então, já já a gente vai mudar ali. Parabéns. Pela ordem, senhora presidenta. Vou signar só o voto contrário para a deputada Lucinha também. E do deputado Carlos Mink. E do deputado Carlos Mink. Pela ordem, senhora presidenta. Só um minutinho, o deputado Samuel já havia pedido pela ordem primeiro, mas ele está concedendo a dama. Senhora, muito obrigada, deputado Samuel. Me desculpe, eu cheguei aqui sobressaltada e acabei dizendo de um voto contrário, consignado pela bancada do PSOL, ao projeto 4416-2021. Na verdade, é voto favorável. Inclusive, lembrar que o deputado Daniel Libreiron trouxe esse projeto sob a luz da CPI das crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. Então, só aqui ressaltar a importância do projeto e consignar o voto favorável da bancada do PSOL. Obrigada, senhora presidenta. Fazendo a correção aí, assessoria da mesa, o voto não seria o contrário, mas favorável. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Presidente Ajú, quero deixar consignado que no diário oficial de hoje, na página 10, saiu publicado um voto contrário meu equivocadamente. O meu voto contrário foi para o projeto de resolução 783-2021, de autoria do deputado Carlos Mink, e não ao projeto de resolução 841-2021, de autoria do deputado Marcelo Canella, que foi anunciado logo em seguida. Então, aqui está o engano, quero que a vossa excelência possa fazer a troca para corrigir meu voto, que saiu errado no diário oficial, ok? Ok, já pedimos aqui a ato de retificação, tá? Obrigado, Marquinhos, obrigado, presidente. Anuncio o projeto de resolução nº 643-2021, do autoria do deputado Wellington José, que concede a medalha de iradente, seu respectivo diploma, ao inspetor de polícia civil do estado do Rio de Janeiro, senhor Jorge Maurício da Silva Dalbonio. Pareceres das comissões, nomes internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução, com abstenção de novo, com todas as medalhas, todos os projetos de resolução. Projeto de resolução nº 658-2021, do autoria dos deputados Dionísio Lins, André Siciriano, Noel de Carvalho, que concede a medalha de iradente, seu respectivo diploma, pós-morte, ao médico pneumologista doutor Carlos Alberto Chaves. Pareceres das comissões, de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Declaração de voto. Declaração de voto. Abstenção ou declaração? Declaração de voto. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha e deputado Valdeque Carneiro. Senhora Presidente, rapidamente, o doutor Chaves tem um longo currículo de serviços prestados à saúde do nosso Estado. Deputado, durante muitos anos, deu a sua dedicação plena, que a seja na Secretaria de Saúde, que a seja no Ministério Público, tentando fazer da saúde uma instituição íntegra e que prestasse um serviço relevante à população fluminense, visto que é uma das grandes demandas. recentemente, senhora Presidente, quando assumiu a Secretaria de Saúde, depois da crise que culminou com o impeachment do Wilson Witzel, foi ele que articulou o conjunto das primeiras levas de vacinas para o Estado do Rio de Janeiro. Apesar de não ser um jovem, ser mais de 70 anos, ficou à frente de todas essas lutas, colocando a sua vida no enfrentamento da Covid. Em função desse trabalho desabrido, acabou se contaminando também e veio posteriormente a falecer. Então, essa homenagem é uma homenagem justiça ao homem honrado, digno, que soube sempre ser um funcionário público. E o fez com grande destemor. Por isso, pedi aqui para fazer a declaração de voto, Souturna. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu também faço questão de declarar meu voto e o faço não só na condição de parlamentar, mas também na condição de presidente da Comissão de Saúde. O ex-secretário Carlos Chaves assumiu a secretaria, ainda num momento muito conturbado, ainda num momento muito sensível. Ele era o quarto secretário de saúde do governo do Estado, exatamente no auge da discussão do processo de impeachment. E somente uma pessoa, com a sua competência, com compromisso público, com a sua dignidade, com a sua coragem, poderia assumir e conduzir da forma que ele conduziu a questão da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Como bem lembrado aqui, ele foi o secretário responsável pelas primeiras providências na questão da vacinação contra a Covid-19. E ele, o seu compromisso com essa questão, ultrapassava os limites do seu gabinete. Nós acordávamos todos os dias assistindo numa grande emissora de TV, alguma manifestação dele, voando pelo nosso Estado, num primeiro momento levando vacina e num segundo momento, quando já não estava à frente da secretaria, conduzindo aí os órgãos tão necessários para os transplantes. Então, eu quero elogiar aqui a iniciativa dos autores, pedir vênia para assinar em conjunto esse requerimento, esse projeto de resolução, e dizer aqui que o povo do Estado do Rio de Janeiro está fazendo, talvez, um dos mais importantes atos de reconhecimento a essa figura pública, que é o nosso ex-secretário, Carlos Chaves. Muito obrigada. Deputado Valdeque Carneiro. Eu fiz questão, deputada Tia Ju, de me inscrever. E nessa declaração de voto, se a gente se coloca acima de todo e qualquer posicionamento que tenhamos em relação ao governo, eu sou da bancada de oposição ao governo, a homenagem está sendo prestada a um ex-secretário de saúde deste governo, mas isso, neste momento, não tem a menor importância. Na verdade, o doutor Carlos Alberto Chaves, pneumologista, teve uma longa e exitosa carreira como médico, como dirigente de unidades hospitalares. Depois de sua carreira na área da medicina, foi convidado a exercer uma função de assessoramento técnico ultra especializado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e depois acabou sendo, por assim dizer, convocado para assumir a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, num momento muito crítico, como já disseram aqui o Luiz Paulo e a Marta, e mesmo naquela fase muito crítica, o doutor Chaves conseguiu dar os primeiros passos concretos em relação ao processo de imunização da população do Estado do Rio de Janeiro contra a Covid-19. E quero também acrescentar que, no transcurso dos trabalhos do Tribunal Especial Misto, que procedeu ao julgamento do ex-governador Wilson Witzel, por crime de responsabilidade em função de desvios praticados exatamente na área da saúde, envolvendo organizações sociais, como todo mundo sabe aqui, o doutor Carlos Alberto Chaves prestou um dos depoimentos mais impactantes naquele tribunal, por sua densidade, por sua sensibilidade, e, portanto, eu quero aqui também fazer esse registro de uma declaração de voto para cumprimentar os autores, Dionísio Lins, André Siciliano e Noel de Carvalho, e, ao mesmo tempo, dizer, como já disseram Luiz Paulo e Marta Rocha, é uma justa homenagem que o Parlamento Fluminense presta a esse homem público, a esse servidor público, que prestou importantíssimos serviços à população do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Dionísio Lins está abrindo a coautoria para todos os deputados que quiserem, já incluo o meu nome, deputada Tia Ju, deputada Marta Rocha, que já havia pedido, deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, deputada Luciano, deputada Enfermeira Regiane, deputada Zeidão, deputado Bebeto, no trabalho remoto, deputado Márcio Pacheco, no remoto, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, deputada Lucinha, já falei, o deputado Samuel Malafaia e deputada Mônica Francisco. Mais algum deputado? Deputado Eliomar Coelho. Colhidas as coautorias, saudar aí o deputado Carlos Macedo, também no trabalho remoto, que eu não tinha anunciado. Como nós estamos trabalhando o híbrido, eu tinha dado boa tarde a todos e não incluí o deputado Carlos Macedo. anuncio projeto de resolução número 792, 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, atriz Leandra Leal. Eu acho que a deputada Alana Passos falou alguma coisa, também com a autoria? Também com a autoria. Isso, deputada. Boa tarde. Quero sim a coautoria. Deputada Alana Passos, também com a autoria. Deputada Marquinhos, com a autoria Alana Passos, também. Anuncio projeto de resolução 792, 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, atriz Leandra Leal. Apareceres as comissões de normas internas por posições externas favoráveis. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir? Discutir? Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, em ônibus, como estão? Aprovado com a abstenção do novo. Voto contrário. Vai a promulgação. Voto contrário. Consigui dar o voto contrário, deputado Márcio Gualberto. Alguém no remoto falou? Abstenção. Rosenberg Reis. Rosenberg Reis. Abstenção. Abstenção do deputado Rosenberg Reis. Deputado Samuel Malafaia também, abstenção. Abstenção ou contrário? Abstenção? Abstenção. Anuncio. Indicação legislativa número 410, 2021, de autoria da deputada Enfermeira Regiane, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem disposto sobre a criação do centro de imagem no município de Itaguaí. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável com emenda. Relator, deputado subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo o que queira discutir. Em votação, a emenda da comissão de indicação legislativa. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação assim emendada. Aprovado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei nº 3.999-2021, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro, de forma que menciona, da forma que menciona, amarecer das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de agricultura, pecuária e política rural, agrária e pesqueira favorável, de segurança alimentar favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Márcio Pacheco, Luiz Paulo, Bebeto, Mônica Francisco e Márcio Pacheco, pendente e parecer das comissões de construção e justiça, de agricultura, pecuária e políticas rural, agrária e pesqueira, de segurança alimentar, de trabalho, legislação e seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela constituição e justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, parecer é favorável, com subemenda emenda 2 e 10, prejudicada as emendas 1 e 9, pela emenda 3 da CCJ, emenda 4 pela emenda 2 da CCJ, emenda 5 pela emenda 1 da CCJ, concluindo o substitutivo. Pela Comissão de Agricultura e Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, deputado Valdo Seazes. Parecer é favorável, minha presidenta. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Charles Batista. Deputada Lucinha. Parecer é favorável, de acordo com o parecido da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Ele é. Boa tarde, presidenta, mais uma vez. Prazer vê-la assentada aí. Saúdo, vossa excelência. Bom, trata-se da análise das emendas de plenário, projeto de lei muito meritório, parabenizar aí o deputado Valdeck, que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro, na forma que me ressona. Nosso parecer é que a emenda número 10, ela aprimora a redação do projeto ao estabelecer o incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais, como um dever da política estadual de fomento à agroindústria. De modo oposto, as emendas 1, 9, 11 e 12 retiram dispositivos importantes do projeto, reduzindo sua eficácia pela transformação em dispositivos autorizativos, ou estabelecendo condições que dificultam a implementação da política. Ressaltando aqui uma política fundamental em tempos de fome extrema, em que se disputa osso e pele, né? Por essa razão, essas emendas não merecem prosperar. E suposto, meu parecer ao projeto de lei 3.999 de 21, é favorável à emenda 10 e contrário às demais emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canelo. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada discussão, em votação, com o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, pelo menos como estão, aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, pela ordem. Pela ordem concedida à deputada enfermeira Rejane. Presidente, eu estou com uma dúvida. Os projetos 6, 6º, 7º, 8º, que são projetos de resolução, o 9º, o 10º, o 11º, eles receberam emendas? Não. Não. Apenas o projeto de resolução 410, que recebeu. Não, nenhum. 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 Então, presidente, eu queria fazer um pela ordem, chamando os trabalhos à ordem, porque no projeto 1377A de 2017, 19, desculpe, de autoria do deputado Anderson Moraes e Renato Zaca, ele dispõe sobre a inspeção de segurança veicular. Tinha botado uma emenda, né, para tornar o projeto autorizativo, mas recebi uma ligação do deputado Anderson Moraes, informando que ele já tinha se tornado autorizativo com uma emenda da CCJ. E aí eu estava aqui conversando, acabei me distraindo, quando eu fui retirar a emenda, ele já tinha sido cantado por vossa excelência. E aí eu não sei se cantou com a emenda ou sem a emenda. Se foi com a emenda, eu peço para trazer os trabalhos à ordem, para poder retirar essa emenda por vossa excelência. A presidência chama os trabalhos à ordem. Pela ordem, presidente, pela ordem, sobre a matéria. Pois não, deputado. Não, é que eu apresentei três emendas a esse projeto e, por alguma razão que eu não sei, não foram registradas. Três emendas minhas a esse projeto, protocoladas. Só um minutinho, deputado. Não, não foi protocolada, deputado Capos Mendes. A presidência chama os trabalhos à ordem. E, novamente, chama o projeto 1377-2019, doutor, deputado Anderson Moraes, retirando a emenda, em votação. Senhores que aprovam uma desse comissão, aprovado, vai autógrafo. Voto contrário, presidente. Voto contrário. Consignando o voto contrário, o deputado Carlos Mink, anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei nº 2.753-2020, de autoria da deputada Zaidan, que determina a criação de cadastro para as entidades representativas da atividade de despachante de trânsito no Estado do Rio de Janeiro, pendente dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Transporte e de Orçamento Financeiro de Escalização Financeira e Controle. Anunciar a presença dos despachantes na galeria e também a servidores ao ESO. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pareceres pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Desculpa. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, deputada Enfermeira Regiane. A deputada Dionísio Lins, o presidente daquilo. Excelentíssima senhora. Perdoe-me, não tinha visto, vossa excelência. Excelentíssima. Não, mas olha aqui, se botasse a Enfermeira Regiane, ia me representar com altíssimo gabarito, porque ela é a musa aqui da estrutura. Não tem derrota. Eu quero dizer que eu voto... Você vai votar contrário, excelência? Você vai votar com a CCJ. Pode ser? Então, faz favor. Então, eu voto com a CCJ. Deputado Enfermeira Regiane, vai votar divergente? Não, vou votar com o meu presidente. Voto favorável. Voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Enfermeira Regiane. Presidenta Tiaju, presidenta em exercício, que na data de ontem conduziu muito bem os trabalhos aqui dentro dessa casa. Eu pedi para discutir esse projeto, deputada Tiaju e demais deputados, porque eu recebi uma documentação, e está aqui vários despachantes solicitando o voto sim, e nós recebemos um documento... Sim! Nós recebemos um documento... Espera aí, que eu estou até procurando aqui o documento. Falando o seguinte, nós recebemos um parecer do Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, do Rio de Janeiro, CRDDRJ, afirmando que a norma era inconstitucional o ferir o direito do livre exercício do trabalho. Eu estava até procurando aqui... Quem me passou? Deixa eu ver se eu consigo... Pedir ajuda ao Igor. Como é o nome do rapaz? Como é o nome do rapaz que passou? Hã? João. João. Só um minutinho, gente. Pedir o apoio de vocês. Eu pediria à galeria só um pouco de paciência para garantir a fala do deputado. Logo em seguida, vocês podem se manifestar. Não está aqui. Então, o que eles falaram? Eles se manifestam informando que esta tese apresentada é que ela é inconstitucional, a documentação, o que a Zaidan está apresentando. E, para nós, é importante que nós possamos avançar nesse debate. É importante que nós possamos debater, discutir o que é melhor para a sociedade. Aqui tem vários despachantes trazendo a informação que não existe essa inconstitucionalidade. E, assim, para mim, eu não tenho problema, sabe, Tia Ju, de trazer os dois lados, porque essa casa aqui tem que escutar os dois lados. nós precisamos entender se a norma é ou não inconstitucional. Nós levantamos dentro do gabinete para poder escutar o lado dos despachantes, documentalistas, e o lado do conselho. Porque, até então, o que eu entendia é que tem um conselho que representa os contabilistas. Não? Então, são duas coisas diferentes. Uma parte, deputada. Pois não, pois não. Sendo uma parte? Era bom, deputada Zaidan. É, Zaidan. Deputada Zaidan está pedindo uma parte. Eu estou aqui. Pois não, deputada Zaidan? É, deputada. É, eu vou propor que a gente faça, assim, uma audiência para fazer essa discussão, é, porque, é, a CCJ deu pela constitucionalidade com a emenda, e o projeto, ele é constitucional. Não, nem, na minha concepção, inconstitucional, seria, não, o servidor, o trabalhador, o despachante aqui, tratado, né, no caso, é não ter a sua liberdade, o seu direito de escolha, de associação. Então, o que nós temos, na realidade, hoje, do Estado do Rio de Janeiro, é, simplesmente, uma opção. E isso, eu digo que seria quebrar o monopólio, né, a gente já quebrou o monopólio lá em Maricá do Transporte, é mais um desafio que a gente quebre o monopólio nesse setor de uma classe, né, trabalhadora, que vem sofrendo também por não ter a sua, por ter a sua liberdade cerceada. Então, vejo de bom, 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 boa proposta, aí a gente fazer uma audiência para que a gente possa discutir melhor, para que a casa tenha conhecimento dessa realidade no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada Rejane. Inclusive, deputada Zaidan, foi muito importante a sua fala para a gente poder ter mais segurança na nossa votação. É importante que a gente debata essa questão, é importante que a gente vá à frente, escute vocês que estão aí em cima, que são despachantes e que têm, parece, um conselho que incluía essa categoria ou não. E é importante que a gente debata, Tia Ju, porque a deputada Zaidan é do nosso campo político. A deputada Zaidan sempre defendeu a classe trabalhadora. e a deputada Zaidan está trazendo aqui para casa uma questão que é muito importante para nós. No entanto, nós recebemos um documento informando haver uma legislação que torna esse processo inconstitucional, que as pessoas estão aqui fazendo uma negativa, dizendo que não existe e que a gente, como casa de lei que somos, a gente não quer que aqui dentro seja aprovado absolutamente nada para chegar depois lá fora e a deputada Zaidan sabe disso, para chegar depois lá fora e ser considerada inconstitucional. Porque nós já fizemos leis, já aprovamos leis aqui, que foram parar no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça disse que não era pertinência da LERJ. Então, eu concordo com a deputada Zaidan, eu acho que a gente pode aprofundar esse debate. Nós botamos algumas emendas, porque o gabinete tem o seu jurídico, tentou melhorar o projeto, eu queria conversar com a deputada Zaidan antes, mas foi de ontem para hoje, foi muito rápido, e a gente tentou aprimorar o projeto e eu acho que a gente pode, nesse período, porque hoje ele recebe as emendas, sai, para vir em segunda, e nesse período, deputada Zaidan, aceitando a sua proposta, que a gente possa construir esse debate com as pessoas que estão aqui em cima, que a gente escute as pessoas, que a gente possa avançar nesse seu projeto, que é um projeto que beneficia a classe trabalhadora. Obrigada. Deputada enfermeira Regiane e deputada Zaidan, também recebi esse manifesto, e eu conheço muitos despachantes, e também concordo que a proposta vai sair de pauta porque recebeu nove emendas, que nesse período, conhecendo vossa excelência, que defende o debate, a gente possa discutir, debater, e já que todos os trabalhadores e os despachantes têm dito que não existe esse sindicato, mais um motivo para a gente trazê-los também e trazer todos que estão aqui para a gente debater, discutir e avançar nessa questão. Então, a presente proposta recebeu nove emendas, retorna às comissões com a garantia aí de uma audiência pública para debater, discutir e dar voz a todos que estão aqui clamando e pedindo pelos seus direitos trabalhistas. Anuncio. Presidente, Pois não, deputada. Eu sugiro que logo após o recesso, já em fevereiro, a gente já possa tirar uma data para fazer esse debate com a casa e os nossos trabalhadores. em fevereiro é um bom início de ano. Obrigada, deputada. A garantia aí da primeira semana de ouvir esses trabalhadores, a proposta recebeu emendas, de qualquer forma, retorna às comissões, tá? Mas o debate vai estar garantido e o projeto continua tramitando. Tá certo? Não dá para te ouvir, querido. Então, vocês estão afirmando que o conselho não existe, mais um motivo para trazer o debate, porque a gente precisa realmente esclarecer esse fato da não existência desse conselho, que enviou um documento para casa, inclusive para os gabinetes dos deputados, se fazendo como se tivesse voz representando os trabalhadores onde os trabalhadores não reconhecem esse conselho. então, mais um motivo para a gente ouvir vocês, tá certo? É uma associação privada, segundo vocês. Vai haver audiência pública e vocês terão aí toda autonomia e momentos para vocês debater e discutir e a voz de vocês falar mais alto, tá certo? Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Anuncio projeto de lei número 3.849 de 2021 de autoria do deputado Luiz Martins que declara o vulcão de Nova Iguaçu localizado no município de Nova Iguaçu patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não há... Ah, perdão, perdão. Chama os trabalhos à ordem porque o projeto 3.849 de 2021 há pendente de parecer das comissões de construção e justiça, de cultura, de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais. Para emitir parecer pela comissão de construção e justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, pela comissão de cultura, deputado Elionmar Coelho. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada, deputado Elionmar Coelho. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macego. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitido emitido em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei número 4.735, 2021, de autorização do deputado Márcio Pacheco e Bruno Dauari, que declara a prática de surf patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes do pareceres das comissões, melhor, perdão, pareceres da comissão de discussão e justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Marcos Mille, pendente do pareceres da comissão de cultura e de esporte e lazer. Questão de ordem, presidente. Só terminando o parecer, já dou a questão de ordem para a vossa excelência. Para emitir parecer pela comissão de cultura, deputado Elion Marcoelho. Presidente, o parecer é favorável. Obrigada. Pela comissão de esporte e lazer, deputado Ronaldo, de inquieta, deputado Wellington José, deputado Charles Batista, deputado Daniel Liberon, deputado Vando Família, deputado Sérgio Fernandes. Senhora presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos... Presidente, é porque, desculpa, a questão de ordem tem a ver com isso que eu queria pedir para incluir a comissão de turismo no parecer da comissão de turismo, porque o esporte, turismo esportivo, mexe com uma cadeia imensa de esportes e o surf, inclusive o surf, é um segmento muito importante para o turismo, vem crescendo ano após ano, então, pediu para a gente falar pela comissão de turismo. Com gentileza, parecer da comissão de turismo. Favorável, presidente. Queria parabenizar os professores da UERJ que estão aqui, da UESO, dizer que vocês contam com o meu apoio. Obrigada, presidente. Aproveitando, ontem, com tumulto, esquecemos de parabenizar a vossa excelência, deputada Adriana Baltazar, pelo seu aniversário. Atrasado, mas parabéns, que Deus abençoe, tudo de bom, tenham seus sonhos realizados. Pela ordem. Muito rápido. Já que a deputada Adriana, também já parabenizando ela, falou e comentou sobre os trabalhadores da UESO, hoje, depois do plenário, tem uma reunião informal que até foi passada ontem, comunicando a todos os deputados a pedido dos trabalhadores da UESO que querem conversar com os deputados. Quem quiser ir é no 21º andar, logo assim que terminar o plenário. 21º andar tem a sala, deputada, não, né? É o auditório. No auditório. Pela ordem, senhora presidente. Uma conversa informal. Deixa eu só concluir o chamamento desse... Pois não. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a pergunta desse comissão. A aprovada em primeira, retorna em segundo. Pela ordem, deputada... Renata Souza. Renata Souza, e logo em seguida, deputada Marta Rocha. Senhora presidenta, por favor, consignar o voto contrário da bancada do PSOL ao projeto de lei 3320A de 2020, por favor. Muito obrigada. Está consignado. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu pedi esse pela ordem para fazer três observações. A primeira, pedi a vossa excelência que coloque na pauta da próxima terça-feira o projeto 5246 de 2021, que é de autoria, não só minha, mas também do deputado Márcio Pacheco, desejar melhoras aí para o deputado Márcio Pacheco, e também da deputada enfermeira Rejane. é um tema que tem sido trazido nessa casa há longo tempo, que é a questão da idade no concurso, no último concurso da Polícia Militar Soldado 2014. Há já um acordo formatado aqui com a liderança do governo, com a intervenção pessoal do presidente André Siciliano, então, pedi a vossa excelência para entrar em pauta esse projeto na próxima terça-feira. A segunda questão é fazer um convite aqui, que nós articulamos na Comissão de Saúde, também com a participação do deputado Paulo Ramos, uma audiência pública que vai se realizar na próxima segunda-feira, às duas horas da tarde, no 18º andar, e nós vamos receber, vai ser uma audiência híbrida, sistema remoto e presencial, e vamos receber aqui o presidente da Comissão Covid do Senado, que vai apresentar os impactos do que foi apurado por aquela CPI no Estado do Rio de Janeiro. E dizer também que vamos estar realizando na próxima quinta-feira uma audiência pública para tratar da questão da municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes. Nós, enquanto Comissão de Saúde, não só a participação dos deputados, mas também recebemos várias demandas da Defensoria Pública e também do COSEMES, que também fez uma nota contrária a essa decisão. Então, vamos estar debatendo na próxima quinta-feira, dia 15, às 10 horas da manhã. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, está encerrada a sessão. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária dia 9 de dezembro de 2021. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quarta sessão ordinária, que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata faça a sessão extraordinária dia 9 de dezembro de 2021. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 4.688 de 2021 de autoria dos deputados Márcio Galberto, Alana Passos, Anderson Moraes, Charles Batista, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, Felipe Pobel, Marcelo Dino, Marta Rocha, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis, Ivandro Família, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer valor de alimentação e transporte dos agentes da área de segurança pública que especifica e dá outras providências. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de segurança pública e assuntos de polícia, de defesa civil e de orçamentos, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emenda. pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. O deputado Rodrigo Amorim não poderia dar parecer que é um dos autores. que é um dos autores. Deputado Flávio Serafim. 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 Boa tarde, senhora presidenta. Aparecer da comissão de servidores ao projeto de lei número 4688-2021 que autoriza o poder executivo a estabelecer valor de alimentação e transporte dos agentes da área de segurança pública que especifica e dá outras providências. Aparecer da comissão de servidores é favorável. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia. Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Coronel Salema está aqui presente, presidente. Coronel Salema presente no trabalho remoto. Vamos votar favorável aos projetos. Coronel Salema, Vossa Excelência é autor não pode emitir parecês. É a deputada, nem a deputada Marta Rocha. Deputado Alexandre, que não... A presidência designa um relator especial, o deputado Luiz Paulo. Obrigada, deputada enfermeira Regione. Presidente, consegui dar voto contrário no 3999. Acatado. Seguindo a orientação da liderança da minha bancada, deputada Marta Rocha, eu voto sim, favorável. Obrigada, deputado. Pela comissão de defesa civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado... Favorável. Deputado Rosenberg Reis, favorável. Pela comissão de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir. Para discutir, a deputada Marta Rocha. Presidente, muito rapidamente, elogiar que o autor original desse projeto é o deputado Márcio Gualberto, é realmente um ato de reconhecimento aos servidores da segurança pública. Esse projeto alcança os servidores, com exceção dos servidores da polícia civil. Porque os servidores da polícia civil têm um PEL específico, que é o PEL 5246, cujo autor original é o delegado Carlos Augusto, mas também assinam esse projeto, eu e o deputado Márcio Gualberto. É apenas para lembrar que nós tínhamos possibilidade de derrubar o veto do projeto original da polícia civil, cuja a decisão do veto foi apenas destacar a iniciativa do Poder Executivo. Mas nós firmamos aqui um acordo de procedimento. Então, quero lembrar aqui que nós, deputados, que somos autores do projeto 5246, estamos aguardando um convite do governador para abrir, conforme acordado, a mesa de negociação em janeiro para implantar definitivamente o auxílio à alimentação com o valor que vai representar o respeito que o policial civil merece. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 5.115, de 2021, do deputado Ronaldo Inquieta, que dispõe sobre a criação do programa Bolsa Universitária e da Outras Providências, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Ciência e Tecnologia, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir, parecer, pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Apareceria pela Constitucionalidade com emendas. Voto em separado. Voto em separado. Voto em separado, deputado Carlos Mink. Eu me dirijo ao meu presidente eco-espiritual, ligeiramente avariado por uma gripe, Márcio Pacheco. Presidente, há duas leis sobre esse assunto. Uma que instituiu a Bolsa para cotistas e uma segunda que ampliou essa, instituindo a Bolsa Permanência para alunos carentes e para alunos, em suma, dos programas sociais, Bolsa Família, etc. 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 Então, eu proponho a Vossa Excelência pedir para remeter para a CCJ para analisar essas leis já existentes e, eventualmente, adequar essa nova como modificando as duas leis que eu fiz referência. Podemos acatar, deputado, presidente, o pedido do meu nobre colega do CCJ, eco-espiritual, deputado Carlos Mink. Então, o projeto será remetido à CCJ para analisar as leis já existentes. Nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, está encerrada, mesmo está encerrada. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, anunciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata anterior. Sra. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima décima sexta sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas, encerrou-se às 16 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a segunda sessão extraordinária do dia 9 de dezembro de 2021. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 850 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede de diploma Paul Singer ao MESC, Movimento Nacional de Catador de Material Ciclável, pendente de pareceres à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Deputado Sérgio Fernandes, deputado Sérgio Fernandes, parecer favorável. com os pareceres emitidos, com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. nada mais havendo... Perdão. Logo na medalha do Marquinho, eu já queria pular. anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de resolução número 862 de 2021 de autoria dos deputados André Ciliano, Adriana Baltazar, Lana Passa, Alexandre Quinoploco, Atila Nunes, Brasão, Célia Jordão, Dani Monteiro, Daniel Liberon, Delegado Carlos Augusto, Dionísio Lins, Doutor Deldau, Televão Marcoelho, Enfermeira Rejane, Fábio Silva, Franciane Mota, Jalmir Júnior, Luiz Paulo, Márcio Canella, Márcio Boberto, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Mônica Francisca, Renata Souza, Rodrigo Amorim, Ronaldo Anquieta, Rosane Félix, Rosenberg Reis, Rubens Contempo, Samuel Malafaia, Sede Fernandes, Tia Ju, Val Serraza, Valdeque Carneiro, o Hélito José, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius, Giglio Rodrigues Rego, mais conhecido como Marquinho. A deputada Lucinha também, a deputada Lucinha tinha pedido fazer a correção aí na publicação, deputada Lucinha, eu também, o deputado Carlos Mink também, deputado Tia Ju, deputado de primeira Regiane, eu estou entendendo que é uma aprovação por aclamação, não é? É verdade. É por aclamação. Por aclamação. É o Marquinho, é o Marquinho, é verdade. Em discussão, alguém quer discutir? Deputado Eurico Júnior para discutir. Mais do que merecido. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai a promulgação. Nada mais, havendo a tratar, na segunda sessão extraordinária do dia... Presidente, deputado Chiquinho, estou pedindo com autoria. Chiquinho da Mangueira também, Marquinho. Consignado aqui, deputado, declaro essa sessão encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a terceira sessão extraordinária, dia 9 de dezembro de 2021. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima, décima, sétima, sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 9 minutos, encerrou-se às 16 horas e 12 minutos. Presidente, ao final de todas as sessões, a senhora poderia me permitir um pela ordem? Sim, com certeza. Autorizado. Permitido. Anuncio a terceira sessão extraordinária do dia 9 de dezembro de 2021 em regime de urgência em discussão única. Projeto de resolução número 851 de 2021 de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o diploma Paul Singer ao núcleo de defesa, ao núcleo da defensoria pública da União em volta redonda, pendentes e pareceres da comissão de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer, pela comissão de normas internas e proposições externas, a presidência designa o deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 852 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o diploma Polsinja Senhora Maria da Conceição Rosa, pendentes e pareceres da comissão de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer, a presidência designa relator especial, o deputado Sérgio Fernandes. É o presidente? Então, ali no papel... Ah, o papel está errado. Perdão, perdão, deputado Sérgio. Parecer favorável. Parecer favorável. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação... Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação com abstenção do novo em todos os projetos de resolução. Eu acredito que apenas o da medalha do Marquinho, o novo concede... Só para o Marquinho. Aprova só o projeto de resolução do Marquinho. O novo não se abstém na resolução do Marquinho. está encerrada essa sessão. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na docentésima décima oitava sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 12 minutos, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a quarta sessão extraordinária do dia 9 de dezembro. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única para o projeto de resolução 854, 2021, de autoria do deputado Flávio Serafim, que concede com o diploma Paul Singel, o professor Aluísio Pinto Sturm, pelas relevantes contribuições à economia solidária do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer pela comissão, o deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável. Com parecer emitido em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado em discussão, em votação, os senhores que aprovam o reunião nesse comissão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 855, 2021, de autoria do deputado Flávio Serafim, que concede com o diploma Paul Singel, o Centro de Integração da Serra da Misericórdia, pelas relevantes contribuições à economia solidária do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer o deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável. Com o parecer emitido em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam o reunião nesse comissão, aprovado, vai a promulgação. Nada mais havendo a tratar na quarta sessão extraordinária, declaro a mesma encerrada. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. está aberta a quinta sessão extraordinária do dia 9 de dezembro de 2021. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão ocorrido na duzentésima décima nona sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 15 minutos, encerrou-se às 16 horas e 17 minutos. Lida e aprovada a ata passam a sessão extraordinária, quinta sessão extraordinária. Em regime de urgência em discussão única, projeto de resolução número 856 de 2021, de autoria do deputado Flávio Serafini, que concede com o diploma Paul Sinjo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pelas relevantes contribuições à economia solidária do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer, o deputado Pedro Fernando. Sérgio Fernandes. Parecer favorável. É tudo da mesma família. É uma honra ser confundido, não há problema. É verdade. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam como estão aprovados, com abstenção da deputada Célia Jordão. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 858-2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o diploma Paul Sinjo, a Maria Regina Fortes, pendente de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer, o deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam como estão, aprovada vai a promulgação. Nada mais havendo a tratar na quinta sessão extraordinária, declara a mesma encerrada, com abstenção do novo nos projetos de resolução. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sexta sessão extraordinária do dia 9 de dezembro. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na duzentésima à vigésima sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 16 minutos, encerrou-se às 16... Perdão. Iniciada às 16 horas e 16 minutos, encerrou-se às 16 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata passa a sexta sessão extraordinária do dia 9 de dezembro. Eu pediria, como os dois projetos de resolução são da mesma autora, eu vou anunciar em bloco os dois e aprovando. Projeto de resolução número 859, de 2021 e projeto de resolução 860, de 2021, um que concede o prêmio a Margarete Carvalho Teixeira e o outro o diploma também pós-morte a aneuda dos Santos Sampaio. Pendente de pareceres da comissão de normas internas e proposições externas e para emitir o parecer o deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável. com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir em votação os dois projetos de resolução 859 e 860 de 2021. Se eu disse que aprovamos, como estão, aprovado, vai a promulgação. Nada mais havendo a tratar na sexta sessão extraordinária e declara mesmo encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. está aberta a sétima sessão extraordinária do dia 9 de dezembro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima vigésima primeira sessão extraordinária que, iniciada às 16h20 e encerrou às 16h21 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a sétima sessão extraordinária do dia 9 de dezembro de 2021. Questão de ordem do deputado Valdeco Carneiro. Na verdade, deputada Tia Júlio, eu só quero registrar aqui publicamente como presidente da Frente Parlamentar em defesa da economia popular solidária aqui da LERJ, o agradecimento ao deputado André Siliano e também à nossa servidora, colega de trabalho, diretora Aline do Departamento de Comissões Permanentes, que ajudaram a viabilizar em curtíssimo espaço de tempo a inclusão na pauta de ontem e de hoje de vários desses projetos de resolução, de vários colegas nossos que integram a Frente Parlamentar, tendo em vista a solidariedade que faremos amanhã aqui às 10 horas, eu de novo convido todo mundo para entregar a entidade, os coletivos, movimentos, pessoas que se destacam na área de economia popular solidária no Rio de Janeiro aqui no plenário amanhã às 10 horas. Então, agradeço ao André Siliano, nosso presidente, agradeço ao presidente André Siliano e à Aline, nossa diretora das Comissões Permanentes, que se organizaram rapidamente para garantir que esses projetos entrassem na pauta de ontem e de hoje. Concedido uma parte ao deputado Carlos Mink? Concedido, lógico. Era só para me associar às palavras do deputado Valdeck e agradecer muito o André Siliano e a Aline, que nós vamos amanhã fazer essa entrega. A economia solidária, ela tem crescido, ainda mais em tempos de crise, miséria e fome. Então, nós temos que reverenciar quem se destaca nas cooperativas, nesse trabalho penoso, longo, muito mais efetivo que o governo que só promove desemprego. Então, amanhã vai ter a premiação e se isso não fosse votado hoje, nós não poderíamos fazer esse reconhecimento a tantas personalidades. Portanto, o agradecimento do Valdeck é legítimo, eu a ele me associo. Obrigada, deputado Carlos Mink. Anuncio, em regime de urgência em votação e segunda discussão, o projeto de resolução número 827-2021, de autoria da deputada Efei Merejani, que concede por uma polsinja, senhora Selecina Rodrigues dos Santos, Selecina Rodrigues dos Santos, líder da Economia Solidária do Estado do Rio de Janeiro. Parecidos da Comissão de Nomes Internos e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado, pendente de parecer da Comissão de Nomes Internos e Proposição Externa, a emenda de plenário. Permitir parecer ao deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo o que é que ele é discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam... Favorável à emenda? Favorável à emenda. Não, não, primeiro. O cara é emenda. O cara é emenda. O cara é emenda. Tirado. Tirou. A emenda, anunciaram que a emenda foi retirada? Então, a presidência chama os trabalhos à ordem para votar o projeto de resolução sem emenda. Projeto original. Parecer favorável ao texto original apresentado. Obrigada, deputado. O senhor... Com o parecer emitido em discussão. Não havendo o que é que ele é discutir, encerrada a discussão, em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam a manutenção, como estão, aprovado, vai à promulgação. Deputada Marta Rocha, quer fazer alguma questão de ordem? Não, queria fazer um pela ordem para pedir a inclusão de pauta na semana que vem de projetos. O primeiro é o projeto 708 de 2019. O segundo é o projeto 782 de 2019. E, por último, o projeto 4400 de 2021. 4400 de 2021. Anuncio. Te ajudo. Quero declarar voto ao final, está bom? Declaração de voto ao final. Certo. Também tem o pedido da deputada Marta Rocha, ela se inscreveu primeiro. Deputada Marta Rocha, depois o deputado Flávio Serafim. Já está contemplado. Então, o deputado Flávio Serafim. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 861 de 2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede de pão a Polsinja, a Luiz Antunes da Penha, pendente de parecer da comissão de normas internas e proposição externa. Para emitir parecer, o deputado Sérgio Fernandes. Parecer favorável. Com parecer emitido, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, em vez de comissão, aprovado, vai a promulgação. Nada mais havendo a tratar, na sétima sessão extraordinária, do dia 9, antes de encerrar a mesa, antes de encerrar a mesma, a sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento número 708, 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento número 782, 2019, da deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.412, 2021, da deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.845, 2021, os senhores da deputada enfermeira Regiane, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento de inclusão, número 3.338, 2020, da deputada enfermeira Regiane, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento número 5.103, 2021, do deputado Valdeque Carneiro, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento número 278, 2019, do deputado Valdeque Carneiro, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 5.103, 2021, do deputado Rosenberg Reis, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.801, 2021, de autoria da deputada Tia Ju, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.998, 2021, do deputado Marcelo Dino, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.197, 2021, da deputada Lucinha, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. O requerimento número 1.427, 2019, da deputada Lucinha, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 6.002, 2019, de autoria da deputada Lucinha, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.894, 2021, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento número 4.153.221 de autoria do deputado Samuel Malafaia, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 4.981.2021 de autoria do deputado Samuel Malafaia, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 198.2019 de autoria do deputado Alexandre Quinoploco, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, requerimento número 4.981 do deputado São Maior Marafá, os senhores que permaneçam como estão, aprovado para declaração de voto... Pela ordem, senhora presidenta. Muito rápido, é só para solicitar a inclusão do projeto de lei 4.634 de 2021. É um projeto que já está para a redação final, então, já tinha falado com o deputado André Siciliano, é o programa de acolhimento em saúde mental de jovens. Seria importante a gente terminar esse ano concluindo esse projeto com louvor. Vossa Excelência fez parte de muitos debates da Unicef com relação à saúde mental das nossas crianças e adolescentes, então, esse é o projeto que vai nesse caminho. O número do projeto é 4.634 de 2021. Muito obrigada, senhora presidenta. 4.634 de 2021. Então, eu diria, a querida Aline, para a inclusão na pauta, não precisa nem estar na redação final, só incluir na pauta para a gente já encerrar o ano, dando de presente para os nossos jovens, adolescentes e crianças, esse projeto para que seja sancionado muito em breve. Muito obrigada, senhora presidenta. Agradeço. Deputado Flávio Serafim. Presidenta, em primeiro lugar, eu quero solicitar também a inclusão em pauta do projeto 5.206 de 2021, que está com pedido de urgência, que a gente está protocolando, que busca adequar a política de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial, incluindo os centros de convivência. Essa é uma discussão que a gente tem feito aqui no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Temos dialogado muito com a superintendência de saúde mental da Secretaria de Saúde. Então, é um projeto que busca aperfeiçoar uma legislação em vigor, uma política pública em vigor, que tem sido muito importante para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial no Estado. E eu quero, tia Ju... Será definido o pedido de vossa excelência. Obrigado, tia Ju. Agradeço. E eu quero também declarar meu voto favorável ao projeto 3665A, que é um projeto de minha iniciativa, junto com o deputado André Siciliano, que vários deputados dessa casa se tornaram coautores. Deputado Elionmar Coelho, deputado Valdeck, deputado Samuel Malafaia, deputada Renata Souza, deputada Marta Rocha, vários deputados se incorporaram a esse projeto, que ele reflete, na verdade, uma luta que nós já travamos nesse parlamento pelo direito ao passe livre para os estudantes da formação técnica de nível médio subsequente. Esse é um debate muito importante. O técnico médio de subsequente é aquele estudante que busca fazer uma formação técnica como complementação ao ensino médio. Ele vai se formar técnico de nível médio, tendo concluído o ensino médio regular e tendo feito uma formação técnica complementar. O perfil desse estudante é geralmente de um estudante que está querendo entrar no mundo do trabalho de uma forma mais qualificada, procurando uma melhor remuneração, procurando uma função de maior qualificação. E justamente esse é um perfil que muitas vezes falta no mercado de trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Só que o que acontece? Esse estudante é geralmente um estudante já com perfil trabalhador, um estudante de uma família de renda baixa, um estudante que já tem a necessidade de contribuir com os rendimentos familiares. Então, ele é um estudante que muitas vezes não tem facilidade para cursar essa formação. E aí, eu tenho dialogado muito com coordenadores dos cursos subsequentes do Estado. A FAETEC é uma das principais instituições a ofertar esses cursos técnicos subsequentes. Os institutos federais são as outras. Uma das principais causas da evasão dos estudantes do curso subsequente é a falta de dinheiro de passagem. É que além desse estudante está tendo que estudar, além desse jovem está tendo que estudar, muitas vezes, ao mesmo tempo em que já trabalha, ele também tem que gastar dinheiro com a passagem, o que muitas vezes não cabe no seu orçamento. Então, a gente, com esse projeto, a gente busca sanar essa injustiça, que é você não conseguir fazer com que o jovem trabalhador busque se qualificar para atender a uma demanda da sociedade, que é uma demanda por esse trabalho qualificado, e esse trabalhador acaba evadindo dos bancos escolares. Por isso, a evasão dos cursos subsequentes é altíssima, porque é um perfil de estudante trabalhador. A gente espera, com esse projeto, garantir o direito do estudante, de fato, a ter essa formação, e, por outro lado, diminuir a evasão, porque a evasão é muito triste para o estudante, porque ela interrompe um sonho, ela interrompe uma trajetória de vida, e, por outro lado, ela acaba significando desperdício de dinheiro público, porque você abre a matrícula, o estudante entra e o estudante não conclui. Então, a gente espera, com esse projeto, contribuir para que a nossa formação técnica profissional no Rio de Janeiro se fortaleça ainda mais. E, por fim, Tia Ju, eu quero saudar aqui os trabalhadores e as trabalhadoras da UESO, do Centro Universitário da Zona Oeste. São trabalhadores e as trabalhadoras estão numa luta de mais de uma década por valorização, de uma luta de mais de uma década para que a UESO seja valorizada, seja fortalecida, e para que eles também sejam valorizados e fortalecidos. Nesse momento, a gente está debatendo nessa casa aqui o projeto de lei 5071, que busca esse fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste, através da incorporação da UESO pela UERJ. É um caminho importante para sanar tanto as deficiências na carreira desses servidores, que não têm plano de carreiras, que têm uma remuneração que chega a ser 60% mais baixa do que a dos servidores da UERJ, mas é também um caminho para sanar uma série de dificuldades que a instituição UESO enfrenta. Eu não sei se V. Exª sabe, Tia Ju, mas um estudante da UESO tem 50% a menos de chances do que ter uma bolsa do que um estudante da UERJ. V. Exª sabe por quê? Porque a UESO, desde que foi criada, tem uma limitação, por lei, de que ela não pode ter um programa de bolsas próprio. Enquanto a UERJ tem um programa de bolsas próprio, que chega a quase 6 mil bolsas, o que equivale a 20% dos seus estudantes, a UESO não pode ofertar uma única bolsa. Eu cito esse exemplo porque a gente aqui na UERJ tem feito a discussão sobre a incorporação e muita gente fala assim, ah, é só a questão dos servidores. Primeiro que não é só a questão dos servidores, é muito grave você ter profissionais com a mesma formação, desempenhando o mesmo papel e alguns com salário que chega a ser quase o dobro dos outros. Mas não é só a questão salarial, é a questão da instituição. Eu dou esse exemplo da bolsa dos estudantes para falar de limitações que a UESO tem para ter políticas de extensão, para ter políticas de pesquisa, que se busque a corrigir com essa incorporação. Eu lutei muito para que o caminho fosse o de fortalecer a UESO a ponto de ela conseguir ser transformada em uma universidade. Infelizmente, pego aí o terceiro governador comigo aqui como deputado e não conseguimos fortalecer esse caminho. O caminho apresentado é o caminho da incorporação, que me parece que é uma saída que faz sentido, que vai sanar os problemas da UESO, o que não dá é para ela continuar morrendo de inanição. Então, a minha saudação àqueles que lutam, não só por seus direitos, mas pelo fortalecimento do ensino superior no Estado do Rio de Janeiro e, em especial, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Deputado, pela ordem, o que são de ordem? Felipe Pobel. Obrigado, presidente. Presidente, eu tenho fiscalizado todo o Estado do Rio de Janeiro, principalmente o aparelhamento da saúde. E queria falar aqui para a população de Campos. Eu tenho um carinho muito grande pelaquela cidade. Um carinho muito grande pela cidade de Campos. Campos vem sofrendo com a família garotinha há muitos anos. Sofrendo com a família garotinha há muitos anos. A saúde da cidade, uma saúde falida, combalida. Tenho recebido diversas reclamações e denúncias do Hospital HGG, do Hospital Ferreira Machado, condições precárias no atendimento. Condições precárias. E eu já fiscalizei aquela cidade inúmeras vezes. Fiscalizei, na época da pandemia, o hospital de campanha que não saiu do papel, que era o circo, aquela lona com divisórias. Fiscalizei a UPA inúmeras vezes. Consegui, através de denúncias, mostrar que a UPA era um local totalmente insalubre e que precisava de reforma para dar o mínimo de dignidade no atendimento da população e aos funcionários. E fui pego de surpresa, presidente, que agora a UPA paralisou o atendimento em Campos. Isso mesmo, presidente. A UPA está com o atendimento paralisado na cidade de Campos. Paz de meio, presidente. Pasmem. Os médicos estão há três meses sem receber seus salários. Eu cobro um atendimento decente para a população, acordo médico, brigo com o médico, mas agora também eu tenho que fazer juiz. Eu tenho também que cobrar o lado de dignidade para os médicos trabalharem. Condições de trabalho. E as condições mínimas são seus salários em dias. Todo funcionário tem que ser bem remunerado, os salários em dia, para trabalhar incentivado, trabalhar empenhado. E não é o que vem acontecendo na cidade de Campos. Eu queria fazer uma pergunta até para um colega, nosso parlamentar. Para concluir. Para concluir que é secretário, hoje, do governo, o Carlos de Castro, o Barcelac indicou o atual diretor lá da UPA. O Barcelac indicou o atual diretor, que é o Bruno Calil, que foi candidato a prefeito, derrotado na eleição de Campos, e que é um diretor omisso naquela unidade. A população não encontra o diretor, e das crianças que eu fui lá também não encontrei esse diretor. Essa UPA, essa OS, presidente Alados, já recebeu, entre os anos de 2012 e 2019, mais de 650 milhões do governo do Estado. É uma ESC investigada pelo Ministério Público, por improbidade administrativa, superfaturamento, e permanece em diversas unidades no Estado. Entre elas, o Hospital Alberto Torres, o Hospital Carlos Chagas, o Hospital Prefeito João Batista Capro, a UPA de Campos, UPA de Magé, UPA de Niterói, 9 Guaçu 1, 9 Guaçu 2, São Gonçalo 1, 2, e a UPA de São Pedro Aldeia. Fica aqui um apelo, fica um apelo para o governador, para o secretário estadual de saúde, que não atende minhas ligações, quando eu estou nas minhas fiscalizações, que é um frouxo, porque tem que me atender, para eu estar passando para ele as revisicações da população naquele exato momento. Fica aqui um apelo, para que mude o sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro, está um caos, está um caos, está atingindo a capital e o interior, a região norte e noroeste do Estado. Fica um apelo para o governador Cláudio Castro, senhor governador, se o senhor não sabe o que está acontecendo no seu governo, tome conta, tome a frente, que vão te afundar, estão te afundando com a saúde combalida do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, na sétima sessão extraordinária do dia 9 de dezembro, declaro a mesa encerrada. E passo ao expediente final, com o primeiro orador escrito, o novo deputado Luiz Paulo. Enquanto o deputado se desloca para o seu local de discurso, gostaria de convidar todos os deputados e deputadas ainda presentes na casa, teremos uma sessão especial às 18h30, para entrega de prêmios honoris causas, pela Capelania OCB, que é a capelania que eu faço parte, e todos e todas estão devidamente convidados. senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma remota e presencial. Queria aqui, deputada Tia Ju, falar sobre a lei do orçamento anual para 2022, cujo parecer sobre as emendas foi dado hoje na comissão de orçamento, em reunião às 13h, e aprovados um conjunto de emendas e o orçamento na sua forma final, para vir a plenário na semana que vem. Não só a LOA de 2022, mas também como a revisão do plano plurianual de 2022. E queria chamar a atenção de vossa excelência, senhora presidente, e da deputada Lucinha. Porque nós estamos vivendo num país de faz de conta. E num país de faz de conta, num país da hipocrisia, cada um faz um discurso segundo a sua conveniência e não segundo a realidade. O orçamento do Estado, quando chegou na Assembleia, senhora presidente, ele veio com um montante de receita bruta de 111,4 bilhões de reais. Seria receita total, somados impostos, taxas, etc., etc., sem descontar os repassos obrigatórios ao município. Esses repassos obrigatórios ao município, que são os 25% do ICMS, entre outros, na ordem de 25,6 bilhões de reais, transformavam o orçamento líquido em, deputada Lucinha, 85,8 bilhões de reais. Foi o primeiro orçamento que a receita empatava com a despesa desde 2015. E o governador Cláudio Castro, do PL, do mesmo partido de Bolsonaro, se jacta disto. E deve se jactar mesmo. Bom, chegou na casa e a comissão de orçamento começou a desenvolver outras simulações, porque as demandas dos diversos poderes eram muito fortes. E sabe a senhora que a lei orçamentária é feita com as previsões do meio do ano, do mês 6, previsões do preço do barril do petróleo, da cotação do dólar e da previsão de inflação, que é dada pelo Instituto Focus, que é ligado ao Banco Central. São os mesmos números que é passado para o Brasil inteiro, para todas as unidades federativas e também para todos os municípios. É a mesma base de cálculo. ocorre que a inflação, por exemplo, prevista, a deputada Lucinha, lá no meio do ano, era de 8,5%. E nós vamos fechar o ano com provavelmente 11 pontos percentuais. Se não bater 11, vai chegar na porta. Então, só isso dava para simular um acréscimo de ICMS, porque a inflação influencia diretamente a receita do ICMS. mas, além disso, também dá para simular as variações que aconteceram no preço do barril de petróleo, que cresceu mais ainda em relação ao meio do ano, e a cotação do dólar, que voltou a subir. Diante disso, e de mais um outro elemento, concluímos a CPI, que apurava a deficiência de repasse de royalties e participações especiais ao longo dos últimos 10 anos, aliás, iniciativa proposta pelo deputado André Siciliano, como também levantou-se nessa CPI todas as demandas tributárias da cadeia produtiva de óleo e gás. E chegou-se à conclusão, relatório já aprovado pelo plenário, que nós podemos lutar com grande possibilidade de êxito nos próximos nove anos, que é o período do regime de recuperação fiscal, por nada mais, nada menos do que 20 bilhões de reais. Então, em função dessas previsões, para o ano de 22, a Comissão de Orçamento reavaliou o orçamento inteiro. Repetindo, era, em valor líquido, de 85,8 bilhões de reais. E passou a ser, senhora presidente, deputada Lucinha, 92,9 bilhões de reais. Repito, 92,9 bilhões de reais. Cresceu, em relação à proposta que chegou, 7,1 bilhões de reais. 7,1 bilhões de reais de crescimento é quase cinco vezes maior que o orçamento da UERJ para 2022, que está na ordem de 1,5 bilhões de reais. O orçamento total do Estado, em 92 bilhões, senhora presidente, é quase oito vezes o valor do orçamento da UERJ. E o orçamento da UESO para 2022 é de 65 milhões de reais. aí eu tenho que ouvir aqui, senhora presidente, a seguinte ficção, que é bom a UESO ser extinta e ir para a UERJ, porque a UERJ vai financiar a UERJ, como a fonte de receita da UERJ, não fosse o tesouro do Estado. Aliás, eu pergunto, o que é maior? Eu sou alfabetizado. 1,5 bilhão é maior que 92,9 bilhões? Não. É muito, muito menor. N vezes menor. Então, quero dizer para a vossa excelência que é agredir a inteligência da gente, dizer que a extinção da UESO virando o campus da UERJ, é porque a UERJ tem mais dinheiro e vai ajudar a UERJ. Isso é quase uma piada. Ano após ano, eu mesmo emendo o orçamento, tanto a favor da UERJ, como também a favor da UERJ, porque sempre os orçamentos, como também da UEMF, os orçamentos das universidades são sempre deficitários. Sempre deficitários. E a gente aumenta porque a gente acredita que não há saída sem educação. Não há saída sem um ensino superior de qualidade. Não há saída sem pesquisa. Mas aí eu me pergunto que lógica está atrás disso tudo? De quem é o orçamento de 92 bilhões de reais? Quem é o dono da caneta? É o governador Cláudio Castro do PL, do mesmo partido do presidente Bolsonaro. E é o governador Cláudio Castro que propõe extinguir a UESO para incorporar a UERJ. E eu pergunto a vossa excelência, deputado que me precedeu é de um partido de oposição ao governador e ao presidente da república. Será que ele não percebe que tem qualquer coisa estranha aí? Será que não percebe? Ou eu vivo em outro mundo e vivo em outro mundo. Senhora presidente, reconheço que o corpo docente da UESO, o corpo discente da UESO pode ter razão nas suas reivindicações. porque querem ganhar de forma justa, querem ter um ensino de melhor qualidade. Não estou aqui obstaculando os anseios de ninguém. Agora estou obstaculando a lógica. No meu currículo não entra votar para extinguir uma universidade. universidade. O que nós estamos fazendo é extinguir uma universidade. E com o meu voto, não. Com o meu voto, isso não ocorrerá. Isso não ocorrerá. Estranho, volto a dizer, que muitos que defendem a academia, o ensino superior, estejam nesse caminho. Inclusive, partidos, alguns que se dizem de partidos progressistas, porque estão dizendo assim, cansei de lutar, não consegui, então eu extingo para ter um campus da UERJ na Zona Oeste. Se é para estar cansado de lutar, deputada, devo estar cansado eu, que sou mais velho que todos eles. Mas, senhora presidente, enquanto, enquanto a gente tiver sonhos, utopias, nós teremos lutas. Na hora que a gente abandona os sonhos e utopias, é melhor a gente deitar na sepultura. E eu ainda pretendo, com a proteção divina, ter mais alguns anos de vida e continuar na luta. Com o meu voto, não será extinto a UESO, concedo a paz deputada Lucinha para depois encerrar. É só para concluir, agradecendo a nobre presidente Tia Ju, para ficar bem claro para todos os deputados aqui da casa, que o orçamento da UESO já está garantido, é fonte 100, é fonte do tesouro. E é 65 milhões. A UESO não precisa da UERJ. Tem alguma coisa por trás disso tudo. Acredito eu que seja a candidatura do reitor, que o reitor da UERJ é a candidata a deputado federal pelo PT. De repente é isso. Porque até hoje não apareceu nenhum dado novo, deputado Luiz Paulo, que me diga que a UESO não tem como sobreviver. Ela tem como sobreviver sim. O que nós não podemos aceitar, e eu coloco de forma clara e aberta, é que nós que moramos na Zona Oeste, a população da nossa lutou muito para que fosse criada uma universidade. Eu não consigo entender o governador Cláudio Castro, ele quer extinguir uma universidade, eu não consigo entender. Eu também não consigo entender as alianças que estão por trás disso, também não consigo entender. Mas o novo deputado Luiz Paulo colocou claro, e quem está ouvindo nos gabinetes sabe o que eu estou dizendo, que alguma coisa é por trás disso, porque não é possível. Você quer extinguir uma universidade num momento pré-eleitoral, não dá para entender. Até porque nós sabemos, na verdade, que todo governador quer construir escola, quer construir hospital, que é construir universidade. Como é que o governador quer extinguir uma UESO? A universidade na Zona Oeste. O porquê? O que está detrás disso? Então eu fiquei sabendo, deputado Luiz Paulo, essa semana agora, que o reitor da UERJ é candidato a deputado federal pelo PT. Não tenho nada contra, não, mas é estranho, não é? Está nessa luta tão ferrenha a favor do professor, dos alunos da UESO, nunca teve. Por que está tendo agora? Então esse ponto de interrogação fica para a próxima sessão da semana que vem. Obrigada, deputado Luiz Paulo, pela sua parte. Deputado Tia Jô, ficou esclarecido agora o porquê da luta do povo contra a extinção da UESO. Ouviu, deputado Luiz Paulo, está garantido a verba, porque está vários comentários aí, e são comentários que não tem nada a ver com a realidade. É fácil, talvez, o deputado chegar aqui, fazer discurso termagógico, para a plateia que está aqui. Agora, a plateia, o morador da população lá, o povo lá da Zona Oeste, radicalmente contra, porque o povo da Zona Oeste lutou para ter a UESO, para ter a Universidade da Zona Oeste, que tem uma população de um milhão e meio de habitantes, e que precisa ter a Universidade garantida lá. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu que agradeço a sua parte, senhora Presidente. E concluo aqui a minha fala, e não peguei carona em questão de ordem, não. Fiquei aguardando chegar a minha hora, não tem mais ninguém aqui assistindo. porque também é muito comum questão de ordem. Chega mais cedo aqui e se escreve, porque não é uma questão de ordem, é sobre a pauta, e não sobre assuntos genéricos. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o novo deputado Marcos Vinícius. Não se encontrando presente, próximo orador escrito é o novo deputado Felipe Pobel. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. Boa tarde, Presidente. Novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alerj. Presidente, estão tentando proibir a prerrogativa mais importante de um legislador que é a fiscalização. Tomei conhecimento ontem, Presidente, que o desprefeito da cidade do Rio de Janeiro, o nervosinho que estava na lista do Aldebrecht, junto com o secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, tentam a todo momento impedir o meu amigo, o irmão, vereador, Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, de realizar a principal função parlamentar, que é fiscalizar. Fiscalizar, Presidente, é fazer com que o dinheiro do contribuinte pago através de impostos retorne para ele com serviços de excelência, com serviços bem prestados. e não é isso, não é isso que o Gabriel Monteiro vem encontrando na cidade do Rio de Janeiro, não é isso que o deputado aqui que vos fala vem encontrando no estado do Rio de Janeiro, e não é isso, não é isso que o vereador Danielzinho da cidade de Belfor Roxo vem encontrando naquela cidade. Um absurdo que aconteceu também com o vereador Danielzinho na cidade de Belfor Roxo. O único vereador de oposição naquele município, Presidente, teve o seu direito garantido pelo mandato de adentrar a plenária da Câmara Municipal impedido, impedido pelo presidente da Câmara Municipal de Belfor Roxo e os outros vereadores, e a segurança da Casa de Leis de Belfor Roxo. Um verdadeiro absurdo se essa é o parlamentar eleito pelo povo de cumprir as suas prerrogativas, que é fiscalizar, que é participar da exceção plenária. Um verdadeiro absurdo. Eu me coloquei à disposição da população de bem de Belfor Roxo e do vereador Danielzinho para ajudá-lo no que for preciso, porque isso não pode acontecer em lugar nenhum. Nós vivemos uma democracia, presidente. E lá estão querendo implantar, ou já é implantado, o coronelismo. E nós não podemos deixar um colega parlamentar sofrer esse tipo de represália no município aqui da Baixada, que é Belfor Roxo. Existem parlamentares, presidente, que vêm criticando as nossas fiscalizações, as nossas denúncias. Muitos parlamentares vão para as redes sociais nos criticar. Critica a Gabriel Monteiro, critica meu irmão, critica o Danielzinho, critica o deputado Paulo Bel. Eu fico me perguntando o que tem escondido por trás desses parlamentares que prevaricam, porque quem não fiscaliza, quem não denuncia, quem não briga pela população, está prevaricando. E é o que esses parlamentares vêm fazendo. Eles defendem o executivo, agindo e coluindo com o mesmo. E não querem que nós parlamentares exercemos a nossa real função. Legislar, cobrar e denunciar. Então eu queria fazer essa pergunta. O que tem por trás dessa cortina de fumaça que esses parlamentares ou invejam as nossas fiscalizações, não tem disposição, não tem disposição e fico tentando nos criticar. Outro dia, recebi uma postagem do parlamentar, jogando uma indireta dizendo que eu não teria competência para fiscalizar um aparelho público municipal da saúde. E eu mostrei que eu tenho a partir do momento, a partir do momento que a unidade que o município recebe verbo estadual, presidente Tia Ju, nós temos a prerrogativa de fiscalizar, tem dinheiro do governo do estado. E essa unidade que eu fiscalizei recebe verba fundo a fundo do governo do estado. E eu estarei presente nos municípios que recebam verbo estadual fiscalizando. Dou a quem doer, não tenho rabo preso com ninguém, presidente. Não tenho rabo preso com ninguém. Presidente, eu queria aqui denunciar o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e alguns gestores do estado. Eles agora querem exigir um aviso prévio da fiscalização, de fiscalização, dizendo que nós temos, vamos ter que emitir um ofício avisando que iremos fiscalizar. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É o mesmo que dizer, presidente, né, pra boca de fumo, boca de fumo, vagabundos, a polícia está indo aí, se esconde. É a mesma coisa. O efeito da fiscalização é o efeito fator surpresa. É o efeito fator surpresa. Porque eles camuflam. Se eles descobrirem ou sonharem em saber que o deputado Pobel está indo para alguma unidade, tem que ver a correria que é. porque alguns funcionários que não comungam com essa sacanagem denunciam, presidente, pra gente. Acordam o médico, ligam para o médico ir trabalhar. É uma sacanagem tremenda. Mas quem sofre, no final, é a população que fica horas esperando um simples atendimento. E eu sempre falo aqui, presidente, bato muito na saúde. Quem procura uma unidade de saúde está sofrendo, está com dor. Não está ali de brincadeira, porra. E chega lá e já é mal recepcionado pela pessoa que trabalha fazendo ficha. Que sequer olha para o paciente, no respeito do paciente. E isso é uma falta de respeito com o próximo. Eu sempre falo aqui, e não vou cansar de falar, empatia, presidente. Os gestores, os funcionários, têm que ter empatia. Se colocar no lugar do próximo. Sentir a dor do seu próximo. E em muitas unidades isso não acontece. Muitas unidades isso não acontece. Eu queria perguntar aqui, o crime está nas nossas fiscalizações, mas em quem quer proibir o legislador que as façam? Eu tenho garantido, presidente, na prerrogativa, garantido pela Constituição Estadual, artigo 102, parágrafo 9, fiscalizar qualquer aparelho da administração pública, direta ou indireta, quando houver dinheiro do Estado. E é o que eu venho fazendo, presidente. É o que eu venho fazendo. O artigo 49 da Constituição Federal reza no seguinte, é bem claro quando diz que fiscalizar e controlar diretamente qualquer de suas casas ou atos do Poder Executivo, incluindo os da administração pública indireta. É o que a gente está fazendo, fiscalizando, cobrando e denunciando. Se eles estavam acostumados com parlamentares que ficam com a bunda sentada no ar-condicionado e não vai cobrar o direito do povo, o problema é deles. Mas eu vou entrar com o pé na porta em todas as unidades de saúde e me coloco à disposição do meu irmão que quase teve o direito de cercear de São Gonçalo de fiscalizar, do Gabriel Monteiro, meu amigo, meu irmão vereador da cidade do Rio de Janeiro e do vereador Danielzinho da cidade de Belfor Rojo. Nós vamos entrar sim filmando, denunciando, encaminhando todas as filmagens, as imagens para os órgãos competentes. Até porque, presidente, vou além, aos vereadores se aplicam as mesmas regras por simetria ao que reza o artigo 45 da Constituição Federativa do Brasil que versa sobre a composição das casas legislativas em todo o território nacional, bem como suas competências nos artigos. Presidente, eu quero deixar aqui meu total repúdio, total repúdio ao secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, senhor Daniel Soranjo, ao desprefeito citado na Lava Jato e com nome de nervosinho, com de nome nervosinho na lista do Ebrecht, senhor Eduardo Paes. Total repúdio, total repúdio a esses que lesam o erário e queiram proibir, estão querendo proibir, estão querendo cercear, estão querendo tolir o meu amigo vereador Gabriel Monteiro que vem realizando um excelente trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui o meu total repúdio, porque enquanto Deus me der força, enquanto Deus me der força, eu vou continuar fiscalizando cada canto desse Estado e me coloco à disposição desses vereadores que vêm exercendo a real função parlamentar. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Minha solidariedade a todos os parlamentares, inclusive o parlamentar que foi impedido de adentrar a sua casa de leis para exercer sua função. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde. e até a próxima tarde.